O setor de turismo vem conseguindo atingir patamares pré-pandemia e busca atrair cada vez mais estrangeiros. Priscila Xavier. Pois é, Yasmin. E para falar sobre esse importante setor aqui para o Rio de Janeiro, a gente vai conversar com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Secretário, é um prazer receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. É um prazer meu poder falar um pouco desse momento importante que vive o turismo do Rio de Janeiro. E a gente já começa falando um pouquinho sobre isso, secretário. A gente viveu a pandemia, a pandemia afetou diversos setores com o turismo. Não foi diferente, a gente foi muito impactado por conta desse período tão difícil. Mas o Rio de Janeiro aproveitou desse momento, digamos assim, para tentar superar essa fase. E eu queria perguntar para o senhor, como tem sido essa retomada no pós-pandemia? Qual é o atual cenário do turismo aqui no Rio? Como você disse, o Rio de Janeiro passou por um momento de dificuldade pela sua vocação turística durante a pandemia. O setor do turismo foi o que mais sofreu na pandemia, o primeiro a parar as suas atividades e provavelmente o último a retomar com plenitude. Mas no momento da dificuldade a gente pôde também crescer. O Rio de Janeiro tem uma característica de turismo de aventura, turismo de ar livre, de praias, de montanha, de natureza, que foi muito procurado naquele momento que as medidas de restrições sanitárias foram diminuídas com o avanço da vacinação. E pela nossa localização geográfica, próximo de São Paulo e Minas Gerais, são dois estados importantes. E também por essa vocação turística que nós temos, nós crescemos muito durante a pandemia e qualificamos nossos destinos, não só a capital, que já é um destino mundialmente conhecido, mas todas as 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro puderam crescer muito. E a gente teve recordes em cima de recordes de ocupação hoteleira, mesmo ainda com a pandemia em curso aqui no Rio de Janeiro. A gente pode dizer que o Rio de Janeiro já retomou os patamares pré-pandemia? É muitos índices, sim, de ocupação, também de fluxo turístico, de número de turistas, mas ainda tem muita coisa a ser feita, principalmente na retomada da malha aeroviária. A gente precisa retomar os voos, principalmente os voos internacionais para o Rio de Janeiro. É uma crise mundial que acontece, a retomada do número de voos e o preço das passagens é um gargalo hoje para o turismo internacional, mas é um desafio que a gente tem agora nesse processo de retomada. Já que o senhor comentou sobre essas viagens internacionais, a gente pode comentar também sobre a questão dos aeroportos, que é importantíssima para o turismo aqui no estado. E a gente vive esse imbróglio entre o Santos Dumont, que está com uma superlotação, e o aeroporto internacional Tom Jobinho Galeão, que vive um esvaziamento. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que defende que o Santos Dumont faça ali aquelas conexões, Rio-São Paulo, Rio-Brasília, e que para o Galeão fiquem as viagens mais extensas, com conexões, com escalas e os voos internacionais. Esse também é o seu posicionamento? É, esse é um posicionamento conjunto do governo do estado, o governador Cláudio Castro, com o prefeito Eduardo Paes. Tivemos uma reunião com o ministro Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, em Brasília, onde nós levamos essa nossa posição de regulação, de equilíbrio, entre os dois aeroportos principais do Rio de Janeiro, que são Galeão e Santos Dumont. A gente tem que entender esse problema como um todo. Às vezes, parece que aumentar o número de fluxo do Santos Dumont pode ajudar o Rio de Janeiro, e não é isso que acontece. O aeroporto do Santos Dumont tem uma vocação muito clara, que é de aviação executiva de pontes aéreas, voos de curta duração e de curto espaço territorial. O que a gente tem que fazer agora é que, para retomar os voos internacionais, a gente precisa de conexão. A maioria dos voos internacionais não traz a totalidade dos passageiros para aquele destino. Ele precisa mandar passageiros para outros destinos. Por isso, a gente precisa da conexão internacional. O Rio de Janeiro passou por uma crise da indústria de óleo e gás, por todo o contexto do nosso país. Junto disso, a gente veio logo em seguida com uma pandemia. Então, isso diminuiu a atividade do aeroporto do Galeão. E, na retomada, dentro de um processo em que o governo federal indicava que gostaria de conceder ao aeroporto do Santos Dumont, foi permitido uma ampliação do número de voos no Santos Dumont. Isso diminuiu a capacidade do Galeão de atrair os voos internacionais pela falta de conexão. Em contrapartida, ampliou muito o Santos Dumont, além da sua capacidade estrutural. A gente tem que lembrar que o aeroporto do Santos Dumont é um aeroporto que tem uma limitação, no tamanho da sua pista, uma limitação também da área construída para receber os passageiros. O que a gente vê hoje é que aquele passageiro, que é da vocação do Santos Dumont, da aviação executiva, enfrenta muita dificuldade. Filas, um público diferente do que está acostumado naquele aeroporto, de pessoas com a sua família viajando para destinos longos. Isso atrapalha a operação do Santos Dumont e também diminui a operação do Galeão. Em todo o mundo, cidades que têm menos de 30 milhões de passageiros anualmente precisam de uma regulação quando tem mais de um aeroporto. E não é diferente aqui no Rio. Essa é a nossa medida. O Santos Dumont ficou perto de 10 milhões de passageiros no ano passado. A posição do governo do estado com a prefeitura é que a gente tem um número entre 6,5 milhões e 7 milhões de passageiros anualmente, o que faz com que amplie o Galeão e a gente possa ampliar o número de passageiros no total aqui no Rio de Janeiro. Agora o que a gente tem percebido também no Rio de Janeiro é uma retomada de eventos, grandes eventos, não só esportivos, mas também eventos voltados para o setor empresarial. Esse turismo de negócios também é muito importante para o Rio de Janeiro porque acaba atraindo também empresas estrangeiras, né? Traz um financiamento maior. São novas oportunidades para o estado. O Rio de Janeiro tem uma vocação para o turismo de eventos. A gente realiza o maior carnaval do mundo, um dos maiores reveiões também do planeta na praia de Copacabana. Então a gente já tem essa vocação e a expertise de organizar esses grandes eventos. E junto a esses eventos de lazer e de esporte, como você disse, tem os eventos de negócio, que a gente ganha duas vezes. O evento de negócio geralmente é realizado fora de temporada. Então o período que a hotelaria está em baixa ocupação, a cidade está com baixa procura para o turismo, a gente recebe esses eventos. Tivemos agora o Web Summit, o Rio to Sea, vamos ter o Rio Innovation Week no final do ano. São eventos âncora, que a gente chama aqui para o Rio de Janeiro, eventos de negócio. Mas que a gente ganha duas vezes porque vem o turista durante o evento e ele tem a oportunidade de conhecer a cidade e voltar num outro momento com a sua família. Uma oportunidade também de divulgar o nosso destino. Então a gente tem uma estratégia muito forte de captação desses eventos, de criar as condições necessárias. A gente está integrando com as prefeituras, não só aqui da capital, mas no interior também, que tem muita vocação para receber esse tipo de evento. Então, sem dúvida nenhuma, o turismo de negócio é fundamental para que a ocupação turística seja perene durante todo o ano. Agora, além do turismo de negócios, o Rio também quer atrair os turistas estrangeiros como um todo. E um dos programas que está sendo desenvolvido para atrair, para melhorar as condições das cidades é o Turismo Presente. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse programa, sobre quais são as expectativas, o que vai ser realizado. O Turismo Presente é um programa de obras de interesse turístico do Governo do Estado, em parceria da Secretaria de Turismo com a Secretaria das Cidades, que a gente melhora as condições dos municípios receberem os turistas. Não adianta a gente fazer tudo o que a gente está fazendo agora, de promoção, começando lá pelo turismo doméstico, que nós fizemos entre 2021 e 2022, e avançando muito fortemente agora para o turismo internacional. Só no primeiro semestre, nós realizamos mais de cinco eventos, são seis ou sete eventos internacionais para a captação de turistas na Europa e na América do Norte. Se a gente não tiver, quando o turista chegar aqui, as melhores condições para ele se encantar pelo destino e sair fazendo a propaganda positiva. Então, o Turismo Presente ajuda os municípios, auxilia os municípios nessa melhor qualificação do destino. São obras de, talvez, não tão grande montante financeiro, mas que ajudam muito. um centro de receptivo turístico, um centro de informações, um portal de acesso à cidade. Então, obras desse interesse que as prefeituras têm nos procurado e a gente está em curso aí como reformas de parques de exposição para a realização de eventos, construção de centros de convenção. Então, são diversas obras que melhoram e qualificam o destino que vai ajudar nesse processo de promoção lá fora e o turista chegar aqui e ser bem recebido. Só para a gente finalizar, secretário, outra importante iniciativa para atrair esse turista é o Taxi Free, né? Rapidamente, como esse programa vai acontecer? O Taxi Free já é praticado em vários lugares do mundo, cidades e países com interesse turístico, com grande procura turística. Ele faz o seguinte, o turista que está aqui, quando ele vai embora para o seu país, ele consegue receber parte do imposto que ele pagou aqui por alguns produtos. Isso funciona muito na Europa, principalmente. Isso é mais um atrativo, mais um diferencial que a gente consegue colocar no produto Rio de Janeiro, produto turístico Rio de Janeiro, para que a gente possa atrair ainda mais turistas internacionais, trazer dinheiro para cá, a ocupação, gerar renda e gerar emprego aqui no Rio de Janeiro, que é o objetivo principal. Perfeito. Muito obrigada, secretário, pela sua participação e presença aqui com a gente no Jornal do Rio. Eu que agradeço a oportunidade e tenho convicção que o desenvolvimento do turismo é fundamental para a economia do Rio de Janeiro.